Carl Gustav Jung foi um dos psicólogos e psiquiatras mais importantes de toda a história. Seu professor foi Sigmund Freud, mas com o tempo acabaram tomando caminhos diferentes. Jung descobriu um conhecimento oculto quando estava em estado de vigília, nem acordado nem dormindo, e tentou interpretá-lo no estranho livro vermelho que ficou escondido em um cofre por mais de 100 anos. Um século depois chegou ao público e acabou revelando muitos segredos e conhecimentos do próprio Jung. Conhecimentos ligados aos arquétipos pré-históricos que o ser humano programou no inconsciente. Jung utilizou da alquimia e dos textos mais antigos que descobriu em suas diversas viagens pelo mundo. Ele queria compreender o inconsciente dos sonhos, tocar a alma e poder ver algo parecido com Deus. E para isso mergulhou nos lugares mais profundos da mente, mas encontrou o lado sombrio aterrorizando seus familiares. Porque toda vez que se trancava em sua torre para escrever surgia estranhos fenômenos em sua casa. Mas o que Jung descobriu do outro lado? Qual o mistério dos sonhos? Carl Gustav Jung foi um homem que mergulhou no inconsciente da mente humana e descobriu que através dela pode-se chegar ao inconsciente coletivo. Descobriu que a mente humana está acima de nosso cérebro e mais um montão de informações reveladas no livro vermelho de Jung. Um livro que possui uma simbologia conectada com alquimia e com conhecimentos bem anteriores ao próprio Egito. Nasceu em 1875 e morreu em 1961. De origem Suíça foi considerado um dos maiores psiquiatras e psicólogos de todos os tempos. Aluno e amigo de ninguém mais ninguém menos que Sigmund Freud e realizaram vários trabalhos em conjunto. No entanto, o mestre tentou impor seu modelo de pensamento ao aluno onde dizia que todos os traumas mentais ou parte deles tinham como origem um problema sexual. Porém Jung não concordou com essa teoria porque entendia que isso limitava o diagnóstico do paciente. Ele propunha outro modelo chamado de Arquétipos. Um conjunto de imagens frutos de uma repetição progressiva de uma mesma experiência que passam de geração em geração e estão armazenados no inconsciente coletivo. No popular, os arquétipos seriam um tipo de memória que vem da pré-história. Conceitos, por exemplo, que o homem das cavernas, um homem pré-histórico guardou em seus genes e que está em toda a humanidade. Não é errado dizer que Jung buscava sombras da mente humana, buscava nos sonhos explicações para os problemas de seus pacientes e sobre sua própria vida. Foi quando detectou que dentro dos sonhos havia o conhecimento dos arquétipos e descobriu o inconsciente coletivo. Mas Jung chegou a comentar com Freud algumas questões que o preocupavam, como por exemplo, parapsicologia e pré-cognição. Então levou a ele um estudo sério sobre esses fenômenos estranhos, porém Freud deu risada e acabou ridicularizando em público. Com o tempo, os dois se separaram, algo que produziu uma enorme tristeza para Jung, porque não perdia apenas um professor. E ele continuava a trabalhar e curava seus pacientes usando o inconsciente e adaptando os protocolos de psicologia. Ou seja, muito do que havia estudado ele retirava. Eu sou Dr. Jung. Eu te admiti ontem ontem. Eu não estou louco, sabe? Deixe-me explicar o que eu tenho em mente. Eu proponho que nos encontremos aqui, mostrando dias. Para falar. Para uma hora ou duas. Falando? Sim, apenas falar. Tirava, mas em seguida inventava um novo método para poder tratar os pacientes. De qualquer forma, eu quero dizer, não há nada errado comigo. Eu nem quero mais ficar melhor. Precisa! O que eu estava só tentando... Você, 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 você... Precisa isso! Inclusive, se implicando emocionalmente, e acabou ajudando um montão de pessoas. O mais estranho é que quando se implicava emocionalmente com os pacientes, passavam a acontecer fenômenos estranhos que não podiam ser explicados. Luzes que se apagavam, objetos que se moviam sozinho, e o próprio rádio fazia coisas estranhas. Em seus próprios sonhos, Jung via figuras estranhas, formas e imagens que nunca havia visto e que não sabia explicar. Então decidiu ir atrás de uma explicação e viajou pelo mundo buscando conhecimento. Foi a Índia, a África, o Egito e outros tantos. Sedento por conhecimento, queria ler cada um dos antigos textos e assimilar a sabedoria milenar para poder buscar os arquétipos. Era quase uma obsessão porque queria buscar uma linha diferente para poder investigar esses problemas mentais. Um estudo de todos concluiu a real existência dos arquétipos e como até nos dias de hoje permanece em nossos sonhos. Embora a maioria de nós nunca tenha estudado a cultura africana, do Egito, entre outras, Jung afirmava que elas estão dentro de cada um, embutida dentro de nossos genes. Entretanto, existem aqueles que as pessoas tomam de forma descuidada. Por exemplo, o arquétipo do médico. Jung dizia que todos os médicos devem ser educados, disciplinados e ter um vocabulário adequado para serem profissionais, mas é evidente que todo médico deve de alguma forma se comportar dessa maneira, porém ele vai para casa e sua intimidade se comporta de uma maneira diferente. Jung dizia que nós somos construções sociais. Nossos pensamentos é um arquétipo social da época em que estamos vivendo. Então, o médico é essa construção. Bem, o psiquiatra então deixou de lado os estudos sobre o consciente e passou a se dedicar exclusivamente ao inconsciente. Foi quando decidiu realizar uma técnica perigosa. Levar seu inconsciente e indexá-lo ao subconsciente. Daí começou a escrever cada um de seus sonhos tentando encontrar os arquétipos. Todas as figuras e personagens que apareciam ele anotava e parte disso está em seu livro preto. Depois, no livro vermelho de Jung, ele compilou todas as informações com as ilustrações. Em seus sonhos apareciam serpentes escuras, um velho sábio que ele chamou de Filemón e também uma mulher que ele chamou de Salomé que representava a ânima, a alma. Com o tempo procurou os arquétipos dessas figuras e escreveu um livro chamado Sete Sermões para os Mortos que acabou fazendo parte do livro vermelho. Interessante que Filemón representava a sabedoria oculta e também o poder do onipresente, o poder supremo. Isso o levou a pensar que dentro dos sonhos e com estes elementos haveria um caminho iniciático para chegar às entranhas da alma e finalmente vislumbrar a ideia de Deus. Mas Jung não acreditava em um deus cristão como conhecemos. Sua ideia de Deus era algo similar a um deus hermético do antigo Egito. Foi quando passou a estudar a alquimia e viu os mesmos símbolos e figuras geométricas que estavam em seus sonhos e passou a estudar cada um deles. E essa simbologia foi a chave porque descobriu que os símbolos guardam um enorme poder no inconsciente de nossa mente. No entanto, a ciência oficial afirma o contrário, são duas coisas separadas e que a alquimia é uma pseudociência. Mas os antigos acreditavam nisso e o próprio Jung descobriu essa ligação sem sequer estudar antes. Ele estudou depois as culturas antigas. Bem, Carl Gustav Jung criou o Livro Vermelho, um livro que ficou um século dentro de uma caixa em um banco na Suíça até que em 2009 os familiares do falecido Jung decidiram publicá-lo já que era sua obra mais importante. A técnica usada neste livro é da adivinhação ativa que consistia em conseguir ficar em estado de vigília entre estar dormindo e estar acordado. Assim nesse estado era consciente e semi-consciente de forma que seu inconsciente lhe dava as mensagens dos símbolos que pertenciam aos arquétipos pré-históricos. Jung estava mais do que convencido que as imagens que via nos sonhos não se tratava da experiência de vida, do dia a dia, já que vimos objetos, conhecemos pessoas ou fazemos coisas e depois sonhamos com essas coisas. Neste caso não. As imagens eram provenientes desses arquétipos ancestrais porque as via antes de viajar pelo mundo. Jung estava convencido de que estavam programados na mente humana por forças desconhecidas. Como eu disse o livro vermelho de Jung trazia fragmentos do livro negro, mas tinha apenas a parte escrita em uma linguagem parecida com a medieval, mas não tinha desenhos nem ilustrações. As imagens do livro vermelho são as imagens que como eu disse apareciam em seus sonhos e se assemelham muito as iconografias do Egito, da África e da própria Índia. Mas lembre-se que isso aconteceu antes dele fazer suas viagens, esses sonhos e as imagens foi o que o motivou a buscar respostas. Foi quando entendeu que as culturas antigas fizeram uma espécie de base que ficou guardada no inconsciente coletivo e que todos nós podemos nos conectar. Depois de todas essas investigações Jung parece que perdeu a cabeça de vez porque decidiu entrar muito mais no perigoso mundo do inconsciente e se trancou na torre de sua casa para que ninguém o incomodasse e começou a escrever. Escreveu durante os dias e semanas sem parar até que seus familiares começaram a ver coisas estranhas. Eram coisas assustadoras, fenômenos que poderíamos chamar hoje de paranormais. Mas isso também acontecia com Jung quando ele menciona que de vez em quando escutava uma música que não sabia de onde vinha, já que não eram seus familiares. Mas era impossível, estava sozinho em sua torre de frente a sua casa. Ouvia a música, via sombras que não faziam qualquer sentido até que em uma noite viu vários homens encapuzados em seu jardim olhando para sua janela. Então decidiu investigar toda a casa e descobriu um esqueleto enterrado em sua propriedade que pertencia a um soldado de Napoleão. Jung então fez um funeral militar que de acordo com ele iria apaziguar a alma do soldado. Fez isso, porém estava convencido de que a alma, os espíritos e todas essas manifestações paranormais vinham da mente. Bem, o psicólogo mandou esculpir uma pedra bem grande para criar uma espécie de monumento em sua casa. Era um monumento estranho, com uma série de iconografias da alquimia e inscrições sobre o conhecimento oculto que ele mesmo descobriu. Era uma espécie de reverência à vida porque ele chegou a amar a vida como qualquer outro ser humano. O curioso é que Jung também falou sobre os OVNIs, os objetos voadores não identificados no céu. Fez isso através de um livro chamado um mito moderno sobre coisas que aparecem no céu. Ali ele fala sobre o fenômeno UFO que se viu em todo o mundo. Jung descreve assim, é uma manifestação da mente coletiva que geram luzes para alertar um perigo iminente. Vemos que nunca deu essa importância ao termo extraterrestre, ou seja fora da terra, e se o fez foi com um enfoque diferente. E aqui eu abro um parêntese porque é exatamente como acontece com outras teorias. Por exemplo, temos os antigos astronautas que sugerem que fomos visitados no passado, ou outras que dizem que são seres espirituais, outras que falam que esses seres são de carne e osso, ou ainda que são Beelzebul, Capiroto, enfim, teoria que não falta. Para Jung era um inconsciente coletivo. Continuando, Jung morreu em 1961 de maneira repentina quando estava lendo um livro em sua casa, mas talvez tivesse alguma doença. No dia que passou desta para melhor ou para pior, sua árvore predileta foi atingida por um raio, partindo ao meio. Era um local onde ele gostava de se sentar para ler livros e quem sabe investigar. Bem, na descrição do vídeo é um documentário que ratifica cada coisa dita nesse vídeo. É um trabalho extenso, não são invenções, fofocas, não. Veja e você irá aproveitar cada segundo. Também deixarei o livro vermelho de Jung na descrição para você baixar e também alerto, é um livro bem grande. E por fim lhe digo que esse vídeo é apenas 1% de tudo o que está por trás, há muito conhecimento, muita coisa mesmo. E claro, esse é outro que daria mais de 2 horas, na verdade acredito que mais de 5 ou 6 horas. Então aqui temos apenas uma pincelada. Espero que tenham gostado, meu nome é Wagner Souza.